Olimpo 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 Se tiver Orkut no Olimpo Se tivesse Orkut no Olimpo Como é que é essa comunidade? Olimpo Fui em confusão Se tivesse Orkut no Olimpo Como é que é essa comunidade? Moderadores séries E ADIUS Quais seriam as comunidades? de Norcute. Eu vou às festas do Baco. Baco 2009, eu vou. Baco 2008, eu fui. Baco 2007, a melhor. Eu odeio Poseidon. 1.200 membros aqui. Eles morrem, às vezes, porque Poseidon, principalmente quando navegam. Quem manda nessa porra é Zeus. Enfim, Twitter de Zeus. Mensagem em reunião com o papai Cronos e os titãs pela tarde toda. Que saco. Agora, pra terminar, vamos fazer uma música aí, cara. Uma música dos deuses em homenagem aos deuses. Eu vou até abrir uma página aqui que tem nome de vários deuses e tentar botar uma letra que eduque a gente ou aprenda também pra aprender mais sobre os deuses. Manda ver, meu querido. Olha a música de deuses. 3, 2, 1, foi! O Deus, ele abusa. Assim fez Perseu que matou a medusa. Libertou o nome da princesa. A serpente marinha. A serpente marinha ficou de beleza. Europa, irmão de Cadmo foi amada por Zeus que, sob a forma de um touro, apareceu já são equipe de heróis. Deus navegou o arco em direção ao velocino de ouro. Não rima, não rima, mas é história A gente não sabe de nada É só história Os deuses da burguesia não são nada Não representam para mim Deus nenhum Quero o Deus da bebedeira Quero o Deus dos poderes ratos O Deus da dúvida Deus e não dos fatos Quero o Deus da pichação O Deus do sim e não O Deus do dia seguinte O Deus do assinte O Deus da dúvida Deus da perseguição A Deus do braço E o Deus da minha mão O Deus sem nexo O Deus do plexo E todo mundo Entra na mitologia Mitologia Eu quero uma pra viver Mitologia Quem tem uma Nem eu, nem você